Fala galera, Venom na área, beleza? Guys, mais um videozinho aqui, tutorial rápido, esse aqui é para você ver, aprender, compartilhar com os amigos o videozinho e dar aquele dedada no like só para ajudar o tio Venom, porque o tio Venom te ajudou. Muita gente já deve saber isso aqui, mas mano, quem não sabe tem que aprender, o jogo está coreano, vamos facilitar para todo mundo. Galera, vídeo, como comprar, como ter mais skills. Quando você começa o jogo te dá uma simples skill, aí o que acontece? A gente precisa descolar mais skills, né? Porque porra, a gente tem aqui uma, duas, três, quatro barras de skill e ficar só com uma não ninguém merece, né guys? Então bora lá. Gente, toda vez que você vem para o mapa principal da cidade, é muito simples, está vendo que está todo mundo dando respawn aqui? Galera, normalmente, pelo menos a maioria das cidades no começo do jogo, ela tem esse mesmo visual. É bem aqui, o centrão, tipo, como posso dizer, aqui é o point da galera, né? Aqui é onde todo mundo nasce, tipo assim, você pode ver que tem NPC, todo tipo de NPC aqui ao redor. Galera, muito simples, mano, se você não achar exatamente ele, é só ir falando um com um que você vai achar muito facilmente, não precisa nem traduzir. Basta você falar um com um e você vai ver. Mas beleza, aqui, nascendo na cidade, vamos lá, se eu não estou errado, é esse aqui. Tem umas comidinhas ali de fundo, pá, uns food. Aqui, ó, está vendo? Tem vários tipos de livros de skill. É só ir pela lógica, galera. Se eu sou arqueiro, na tampa do livro aqui, na principal parte do livro, ele já mostra qual que é o desenho da skill. Aqui, nesse mapa que eu me teleportei, ele só está vendendo skills azul e vermelho. Deixa eu ver se tem roxo aqui. Não, azul e vermelho. Galera, tudo no jogo tem grind. O que é grind? Grind é quando você tem vários níveis de elevações um acima do outro. Vou colocar aqui igual do último vídeo para você entender. O que acontece? A gente começa pela cor verde, depois vem azul, depois vermelho e depois roxo. Isso é para todo tipo de item, tanto para armadura, para arma, para pet. Para pet também é a mesma coisa, você abre os petzinhos aqui, você pode ver que tem os grinds aqui, ó. Branco, verde, azul, vermelho e roxo. Aqui é a mesma coisa para as skills no jogo. Clicou aqui no NPC, aí você vai ver aqui, ah, eu tenho um arco. Então o que eu preciso comprar? Skill de arco. Então clicou aqui, clicou aqui duas vezes, ele desce para essa barrinha e é só clicar aqui no laranja embaixo à direita. Só que esse aqui, como vocês podem ver, é um pouquinho elevado o preço. É caro, caro. Isso aqui não é para quem está começando agora esse livro azul. Quem está começando agora vai comprar livros brancos. Aqui eu vou sair do NPC, vou abrir minha bag para você ver. Cadê você? Está vendo aqui, ó? Esse livrinho aqui, ó. Esse aqui é o livrinho de skill do arqueiro branco. Está vendo? Normalmente fica tudo à borda, né? A borda fica colorida quando ele é de outra cor. Quando ele não tem cor nenhuma, ele é branco. Simples assim. É simples. Clicou duas vezes, ele vai equipar. Nesse quesito aqui, eu já vou avisando para todo mundo. Aproveita e vê o nome da sua skill. Para você não fazer igual o que eu fiz aqui. Eu fui lá no NPC de skill da primeira cidadezinha lá. Aqui as skills são brancas. Comprei todas que o meu dinheiro deixou permitir comprar. Aí agora eu tenho duas passivas e mais algumas. Quer ver? Vou abrir aqui os livros de skill. Ó, nessa parte aqui em cima tem as três barrinhas. Tem o jornalzinho e tem tipo um card com uma estrela. Estrela de Davi, né? Aqui você pode ver que tem as skills de todas as classes aqui disponíveis. Está vendo? Essa é da minha classe que é de arcade. Então quando está aberto, está vendo que o primeiro está com o cadeado? Essa primeira não está habilitada porque eu não comprei ela ainda. As demais, algumas estão, outras não porque eu não comprei o livro ainda. Todas que estão verde é porque eu comprei o livro. Se eu não comprar o livro de habilidades e skills, ele não vai ficar habilitado. Ele não vai te permitir colocar ali embaixo. Então você ganha sempre essa primeira e as demais eu comprei. Você pode ver aqui que tem duas passivas e três ativas. As que são ativas estão ali embaixo que eu já coloquei. E as passivas não dá para habilitar porque simplesmente ela é passiva, né? Ela não dá debuff nem nada. Ela é um atributo só. Para você retirar, para você colocar esse aqui, eu vou colocar, vou retirar uma aqui agora. Ele é aberto aqui, você clica uma vez nele. Aí ele vai habilitar, está vendo? Um X em cima. Aí você clica nesse X, ele retira a habilidade. Como eu retirei a habilidade, ele voltou aqui para cima para eu poder equipar. Como que eu faço para equipar? É simplesmente clicar uma vez e clicar em qual posição você quer que ele fique. Simples assim. Para tirar, você tem que deixar essa função aberta aqui, senão ele não vai ser retirado. Clica uma vez e vai aparecer o X. Clicou no X, ele vai desequipar essa habilidade. Aí eu consigo fazer vários tipos de combos, né? Aqui eu vou retirar, igual eu acabei de mostrar. Simples assim. Outra coisa que vocês precisam saber, caso você não saiba, né? Para você deixar a habilidade do automático, quando você clica no automático, se você não ativar a habilidade, ele vai bater simplesmente o ataque básico. Para você fazer com que ele ataque o ataque básico automaticamente, mais o skill, está vendo que esses três estão um pouquinho para baixo? Basta você deslizar o dedo para cima e ele desativou o modo automático da habilidade. Clicou em cima e deslizou para cima, ele ativou. Está vendo que ele foi para baixo? A mesma coisa com esses outros dois. Olha lá, deslizou o dedinho para cima, está equipado. Bom, galera, é isso aí. É só para mostrar para vocês como que, onde compra, como compra, quais tipos de cores tem, quais são as principais. Vem do branco, depois o verde, o azul, o vermelho e por fim o roxo. Simples assim, galera, quem quiser jogar no mesmo servidor que eu, basta aqui, beleza. Nessa última aba aqui, já estou mostrando, esse aqui é o meu servidor, se vocês quiserem vir para cá, basta você procurar o nomezinho igualzinho esse aqui, você consegue vir jogar com o Tio Venom. Hoje eu vou estar criando um clã e aí a gente joga junto, beleza? Valeu! Ah, outra coisa, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos e deixe aí o seu comentário, fala o que você achou, se você precisa de mais informação, coloca informação de próximos vídeos que você está com dúvida, manda ideias aí para o Tio Venom e o Tio Venom vai atrás da informação e vai trazer para você, beleza? Fechou? Forte abraço, fui!